Fala galera do YouTube, Vitor de volta e hoje eu vou trazer um assunto bem bacana que é como estudar com eficiência no 3D. Lógico, isso não é uma fórmula mágica, mas existem artifícios para a gente estudar melhor, para a gente focar melhor nos estudos e enquanto se trata de estudos isso é muito importante, porque a gente tende a perder o foco, né? E então eu vou trazer o que funciona para mim, mais uma vez é as minhas experiências, mas e a gente vai pegando de outros artistas, né? Conforme a gente vai vendo palestra, participando de workshop, vendo alguns vídeos no YouTube, a gente vai adaptando os estudos desses artistas dentro da nossa realidade e foi o que aconteceu comigo e hoje o que eu vou trazer para vocês é o que funciona para mim. Então eu espero que isso ajude de alguma forma a você entender um pouco melhor a forma de estudar. Então, depois da vinheta, a gente já volta ali para o PC, para a tela do PC e eu vou mostrar algumas ferramentas que eu uso e os métodos que eu uso que funcionam para mim. Roda a vinheta aí, editor! Então, galera, de volta. Vocês já podem ver aí a minha tela aí e vocês estão vendo um quadro aí, um trelo, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os assuntos que a gente quer estudar e montar um bird para isso. Eu uso trelo porque, para mim, é o que me encaixou. Eu acho interessante a forma que ele tem como separar as coisas. Mas existem vários outros. Eu até anotei aqui. Você pode usar planilha do Excel, né? Tem várias planilhas na internet aí. Se der um Google aí, você vai ver que tem várias planilhas para isso tudo. E tem os gerenciadores de projetos, como o Trello. Eu prefiro o Trello, mas você pode usar o Basecamp, o Microsoft Project, o Slake, o Evernote. E tem outros aí. Uns são pagos, outros são free. O Trello, ele é pago, mas ele também tem a versão free dele. Então, eu uso o Trello. Há um tempo atrás eu trabalhei com ele na empresa. A empresa usava o Trello. Então, eu acabei adquirindo essa rotina de usar o Trello. E eu acabei encaixando isso também no meu workflow aqui, no meu trabalho. Então, você pode ver que você é separado em quadros, né? Então, eu tenho um quadro de estudos, eu tenho um quadro de jobs. Tem outros quadros aqui de outros projetos que eu estou envolvido. Mas o que interessa hoje é o de estudos. Então, eu vou clicar aqui. E você vê que eu separei aqui com os dias das semanas. E você vê que aqui no Backlog Studio, né? Que foi um card que eu montei. Tem todos os estudos que eu faço. Eu não faço tudo de uma vez só. Eu vou colocando ele conforme eu vou estudando na semana. Você vê aqui que eu tenho um card de referência de estudo. Dezer brush, hair, hard surface, clothes, topologia. E aí vai, né? E tem outras coisas também. Tipo, inglês. Então, eu separo dessa forma. Ah, beleza, cara. Mas e aí? Como que você faz? Eu pego um dia da semana. De preferência, é bom você fazer no domingo ou no sábado. E preparar já o estudo para a semana inteira. Às vezes não dá tempo e aí você tem que vai usando conforme vai passando os dias, né? Então, às vezes não dá tempo. Eu venho aqui, vamos supor, hoje eu vou estudar anatomia no ZBrush. Eu venho aqui com o botão direito. E eu copio ele do Backlog para a segunda-feira. Vamos supor, eu vou botar aqui ZBrush. Anatomy. Tá? Eu não vou especificar aqui anatomia, mas você pode especificar também. E eu vou botar aqui criar um cartão. Beleza? Então, você já vê que ele está aqui, né? Na segunda-feira. E aí você pode fazer isso na semana toda. E aí você vai definir quantos dias da semana você vai estudar. Você vai estudar a semana inteira. Se você vai estudar só... Se você vai estudar só três vezes na semana, duas vezes na semana, aí é com você. E aí quando, vamos supor, você estudou o card, né? Você estudou aquele tempinho ali, você vai arrastar ele para concluído. Beleza? E vai deixar ali. E quando acabar a semana, você vai limpar, né? O concluído ali. Ah, Vitor, mas, poxa, eu coloquei quatro estudos aqui e na segunda-feira foi corrido e eu não consegui estudar tudo. Cara, não fica nessa nóia. Isso aqui é só uma organização. É só para você já mentalizar o que você vai estudar na semana. Isso é bom, né? Ah, entrou um projeto de última hora. Cara, beleza, né? Bola para frente. Depois você volta no dia que você puder voltar. É só você arrastar o card para qualquer dia da semana e estudar ele. Isso aqui é para te lembrar que você, os assuntos que você quer estudar, se você clicar aqui, você pode colocar descrição, você pode adicionar comentário, você pode colocar data de entrega. Então, assim, você pode colocar anexo. Então, assim, o programa é bem completo. Isso é versão free, tá? Na versão free você tem tudo isso. Você tem etiqueta. Então, assim, eu gosto muito de usar o Trello. Para mim, funciona muito, muito bem. E não só para estudo, mas para trabalho também. Às vezes é bom quando você tem um fluxo muito grande de trabalho para você organizar, tempo de entrega. Às vezes você acaba anotando um papel e acaba esquecendo. Então, o Trello funciona muito bem. Recomendo. É free, de graça. Vou colocar o link nas descrições aí para você fazer o download do Trello. Beleza? Próxima etapa. Beleza, Vitor. Montei aí o Trello ou qualquer outro gerenciador de projetos. E agora? Beleza. Agora a gente vai montar um bird de estudo, de referência. Cara, você tem a referência do lado, é muito importante. Eu uso o Puriref. Vou abrir ele aqui. Beleza? Ó, vocês podem ver aí que eu uso o Puriref. Eu vou separando referência de roupa, referência de anatomia, referência de hard surface. Então, assim, você pode separar, né? Você pode colocar um texto e separar ele bonitinho. E, cara, o mais interessante do Puriref é... Para mim, ele é muito ágil por um simples fato que você não precisa fazer o download dessa referência. Sério? Sério. Eu vou lá no Google. Deixa eu abrir aqui. Eu estou até com a ArtStation aberta aqui. Vamos supor que eu... Ah, eu estou precisando de uma referência X e eu quero pegar ela. Vamos supor... Esse personagem aqui. Vamos supor que eu achei esse personagem interessante. Eu quero colocar ele no meu bird. Cara, eu não preciso fazer o download da foto. A não ser que você queira fazer isso. Mas você pode vir aqui no ArtStation. Dá um Ctrl C. Você abre o Puriref aqui e dá um Ctrl V. Ó, já está aqui. Está vendo? Já está aqui. Ah, não quero... Deleta. Beleza? E aí você salva. Recomendo, lógico, você tirar um tempo para fazer isso. Para não precisar ir lá na internet. Porque às vezes você acaba abrindo ali o Google e quando você vê já está no Facebook. Você entendeu? Então a intenção é você tirar o tempo de estudo, se desligar das redes sociais, se desligar um pouco do mundo e estudar. Então, recomendo fazer isso antes. Mas, pode acontecer de você estar no meio do projeto e você precisar de uma referência. Se você estiver precisando muito dessa referência nesse momento, aí você vai lá e faz. Se não, cara, anota e pega depois. Para você não perder nem o tempo de estudo ali. De estar na prática às vezes e nem também você acabar perdendo o foco, né? E aí quando você vê você já está fazendo outras coisas que não é mais o estudo. Uma coisa importante também, a galera às vezes não dá muita atenção, é criar as pastas organizadas. Cara, na moral, faz toda a diferença para você achar onde está as coisas, entendeu? Então, eu recomendo você também tirar um tempo depois, ou antes ou depois, né? Eu vou falar antes porque é o que eu faço. De criar uma pasta com o nome do projeto, já cria as pastas dentro. Vou abrir aqui uma pasta minha aqui, só para a gente... Ó, essa é uma pasta minha de um projeto meu. E eu separo por programa. Então, eu tenho uma de referência, que é o save lá do PuriRef. Você pode ver que só tem o PuriRef aqui dentro. Tem uma do ZBrush, do Substance, do Maya. Então, você vai abrindo aí o conforme melhor para você. Para mim, funciona bem assim. Então, vamos supor, dentro da pasta do ZBrush eu tenho os arquivos do ZBrush, nomeadinho, tudo bonitinho. Eu tenho os test remap do ZBrush, que eu tirei. Aqui eu uso o Sculpt pro XGen, que eu usei. Então, aqui foi um render pass que eu fiz para apresentar o modelo. Aí tem a versão Low, tem a versão High, de tudo. Aqui nem tem a versão High, porque eu não fiz. Aí tem os olhos, o OBJ dos olhos. Aí tem aqui dentro do Substance, tem uma pasta High, tem uma pasta Low. Cara, aqui na High nem tem nada, mas eu criei porque se precisar já está ali. Entendeu? Tem as texturas do Substance, tem os arquivos do Substance, do Maya a mesma coisa. Então, eu, para mim funciona separado dessa forma. Para mim funciona. Como, mais uma vez, ressaltando, é a minha experiência. Eu estou trazendo ela aqui. Talvez ajude você de alguma forma. Então, para mim funciona dessa forma. Eu recomendo também você fazer, tirar um tempinho. Cara, você vai perder aí 10 minutinhos e depois você vai ganhar muito. Porque depois você vai pesquisar, você vai lá. Às vezes você quer abrir um, você precisa voltar lá no ZBrush para pegar qualquer, pegar um mapa ou fazer qualquer coisa no ZBrush. Aí você tem que estar tudo bagunçado na pasta. Você não sabe o que é o que. Não. Aqui você... Ah, pô, eu estou precisando do arquivo do ZBrush. Eu venho aqui e pego o arquivo. E abro o arquivo do ZBrush. Ah, eu estou precisando de pegar um mapa lá no Substance. Você vai lá e abre a Substance e ponto. Tá? Eu acredito que funciona. E é uma dica aí que eu dou. Beleza, galera? Então, eu dei uma pausa no vídeo aí. Porque eu já estava com ele aqui na Ilha de Edição. E eu percebi que o assunto ficou bem extenso. Então, para não ficar um vídeo gigantesco, eu vou dividir ele em três partes. Essa foi a primeira parte. Que é a parte da organização do Trello. das referências, né? E das pastas. Vai ter uma segunda parte. Onde eu vou falar do método Pomodoro. Que é o método que eu uso. E vai ter uma terceira parte. Que eu vou explicar como que você pode estudar um curso em vídeo. Ou um workshop que foi gravado em vídeo. Então, essa vai ser a terceira parte. Beleza, galera? Então, deixa seu like. Compartilha aí com seus amigos. Nas suas redes sociais. Se inscreve aí no canal. Ative o sininho. Se não, o YouTube não te avisa quando eu entrar na segunda parte desse vídeo. Então, ativa o sininho aí. Qualquer coisa, me chama lá nas redes sociais. Qualquer dúvida. Assim que eu tiver um tempo, eu te respondo. Beleza, galera? E semana que vem, entra a segunda parte de como estudar com eficiência no 3D. Aquele abraço. Valeu! eu te abenço. E aí,